Sei que posso te perder de vez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui e vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Tá chorando é Tá chorando é bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis mas tive que deixar Não suportar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu perfeito E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Muitas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Me indiquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá chorando é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, fale que é pedro Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Sentiu na pele A vingança do amor, Pabllo e Betinha, sucesso Me deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver Sou complicado, louco e consequente, meus efeitos você finge que não vê Por me ver chorar, por me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar, por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas, que nem conto de fadas Que nem conto de fadas, com final feliz, que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências Posso ser julgado por um pecado de amor Por amor E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra quem se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências Posso ser julgado por um pecado de amor Me deixa aqui Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no pego sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Você que machucou meu coração Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Você que machucou meu coração 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 Se você que machucou meu coração Se você que machucou meu coração Se você que machucou meu coração Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu coração Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Tu marcou do rei de sangue azul Cola a cor na sua boca em mim E faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu O meu bilu, 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 bilu O meu bilu, 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 bilu E eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacílio meu Eu te perdi Nem me esqueci Fiquei parado e muro Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Descapou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria O tempo e Trazia você pra mim É aviões do forró E meu amigo Pablo Pra falar de amor Arrocha Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacílio meu Eu te perdi Nem me esqueci Fiquei parado e muro Estado de choque Fiquei surda Naquele momento Descapou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria ao tempo E trazia você E trazia você pra mim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria E o tempo Trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria E o tempo Trazia você pra mim Você pra mim Você pra mim Um dia você vai ligar O que eu ninguém amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando pra me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém lhe amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa, perdoa Minha escupidez Esquece tudo E vamos tentar outra vez Pra que dar um fim É um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Eu sei que a nova lenda é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance Vai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Pra que dar um fim Eu sei que não chegou Sei que ainda existe amor Não dá pra mim Não dá pra mim Esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente Me aceita novamente só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance Dá só mais uma chance Vai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance Dá só mais uma chance Vai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim E por que um dia fiz confusão Fui mal na interpretação E sei errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Vai machucar meu coração Fazer o que? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Embolou Sabe aquele sentimento Embolou Confundir a amizade Com o amor Pra ser manda pra você Porque Verde flor Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Tipo o medo Algo muito duradou Fidelidade É o meu amor Me confundi Fiz confusão Fui mal na interpretação Em ser errado Quero o desejo de ouvir Que está sem namorado Que está sem namorado Acontecer 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 Embolou Sem te impressionar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar você tranquila Embolou Embolou Te cometo Algo muito duradou Fidelidade Fidelidade É o meu amor É o meu amor O meu amor Eu não quero mais seu beijo Em gosto amargo Em gosto amargo É tão vazio A nossa história Era tudo Mas termina aqui É que eu me sinto É que eu me sinto tão cansado Não sei o que é que deu errado Que sabe eu esteja equivocado Amando por nós dois Sozinho Foi tão lindo o nosso encontro Eu bem quis acreditar Tentei Mas decidi Mas decidi Então Tá tudo Terminado Vem de vez Da minha vida Já não há outra saída É orgulho e indiferença Não, amor Vem de vez Da minha vida Eu não quero mais ferida O meu coração É que eu me sinto tão cansado É que eu me sinto tão cansado Eu bem quis acreditar Eu bem quis acreditar Tentei Mas decidi Então Tá tudo Tá tudo Terminado Vem de vez Da minha vida Já não há outra saída É orgulho e indiferença E não amor Vem de vez Da minha vida Eu não quero mais ferida O meu coração O meu coração É que eu me sinto tão cansado Vem de vez Da minha vida Já não há outra saída É orgulho e indiferença E não amor Vem de vez Da minha vida Eu não quero mais ferida O meu coração É orgulho e indiferença 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 Você tá correndo atrás Tá vazia Tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranhar E te estranhar no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo Vai amigo corre Corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranhar no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Você tocou em mim E me deixou assim Ninguém chegou tão lá no fundo Veio sem querer Sem você saber Esse amor mudou meu mundo E te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Esse louco sentimento Que também pegou você Sem avisar Mas esse seu medo de amar Te faz brigar comigo Desta vez Eu não vou me preocupar Porque Porque O que existe em mim Também Tá em você Essa paixão Que veio assim Tão diferente Enlouquecendo O coração da gente Desta vez Eu tô amando Pra valer Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu não vivo Sem você E te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também Pegou você Sem avisar Mas esse seu medo De amar Te faz brigar comigo Desta vez Eu não vou me preocupar Porque Porque O que existe em mim Também Tá em você Essa paixão Que veio assim Tão diferente Enlouquecendo O coração da gente Desta vez Eu tô amando Pra valer Então Então que seja Então que seja Eterno amor Enquanto dure Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esquecer E o amor E o amor tão forte Assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Oh, what? Oh, what? Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer E o amor tão forte Assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Nos basta só fechar os meus olhos pra te lembrar Pra te lembrar Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolvo a minha paz Caí no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Impedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Vou ter cartaz na mesa Revelando o meu gostar É um puro sentimento, amor Vivo como sonhador A te esperar A te esperar Eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Perdi quem tanto eu amei Alguém que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolvo a minha paz Fui infiel, não fui capaz Caí no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Oh, 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 oh Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Botei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É o puro sentimento, amor Vivo como um sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Obrigado, Pablo! Valeu, Tatal! Estamos juntos! Eu vou arrochando com você, meu irmão! Não vou, peço desculpas, não queria atrapalhar O seu trabalho e o movimento desse bar Mas pediria atenção por um instante Cantor Será possível me emprestar o microfone? Eu gostaria de homenagear o nome De uma pessoa que pra mim é importante Eu certa vez senti meu mundo desabando Fiquei perdido sem achar uma saída E quando eu mais me vi sozinho me entregando Esta pessoa que me levantou na vida E hoje ela me faz muito mais contente Está comigo nesse bar que sempre venho Eu peço a Deus pra cada um aqui presente Um dia ter um grande amigo como eu tenho Ah, fecha aqui a minha mão Amar é massa que gratidão O que você já fez por mim eu não esqueço Um beijo no teu coração Eu te escolhi pra meu irmão E não se compra com dinheiro tanto a preço Anderson, Anderson Você já repartiu comigo o pão da mesa Lembro que até seu agasalho me emprestou Por quantas vezes dividimos a despesa E quando um não tinha que o outro pagou Levante o copo quem agora está me ouvindo Faça o convite a todos para que brindemos Nosso desejo de que acabe conseguindo Um dia ter essa amizade que nós temos Aperte aqui a minha mão Amar é massa que gratidão O que você já fez por mim eu não esqueço Um beijo no seu coração Eu te escolhi pra meu irmão E não se compra com dinheiro tanto a preço Aperte aqui a minha mão Amar é massa que gratidão O que você já fez por mim eu não esqueço Um beijo no seu coração Eu te escolhi pra meu irmão E não se compra com dinheiro tanto a preço Valeu Anderson Valeu amigo Pablo Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Beijo, tchau Hoje a solidão da noite Me pegou de açoite A falta de você Meu Deus O que é que eu faço Me falta um pedaço Assim não sei viver Pra aumentar meu desespero Eu sinto o seu cheiro Sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Sem fazer amor contigo Parece castigo Parece castigo Essa solidão Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Hoje a solidão da noite Me pegou de açoite A falta de você Meu Deus O que é que eu faço Me falta um pedaço Assim não sei viver Pra aumentar meu desespero Eu sinto o seu cheiro Sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Não consegue esconder os meus olhos Que ainda me ama E revira na cama E revira na cama De um lado pro outro Solução de chama Não caiu na real Que está perdendo tempo E o tempo é pouco Eu querendo tocar Te abraçar Te beijar Viajar no seu corpo A camisa no meu amor Pra que fugir Pra que fugir? Você vem lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Cair na real Cair na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Oh, paixão goiana Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta Não adianta me negar Se é amor pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Cair na real Cair na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Cair na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Vem me procurar Arrasando o meu mundo Vai Vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me magoando tão profundo Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vem se um pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Como eu te amo E eu não te engano E eu não te engano Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Vai me deixando em pedaços Vai levando os meus sonhos Arrasando o meu mundo Vai Vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me deixando em pedaços Me magoando tão profundo Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vem se um pouco antes da partida Pode arruinar Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar Como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Toda vez que a gente briga é assim Você jura que não quer saber de mim Me maltrata Bate a porta E vai embora Diz que não vai fazer falta Os meus beijos E outro alguém vai saciar Os teus desejos E vai me tirar de vez Do coração Que vai desaparecer Da minha vida Que não aguenta Mas está desiludida Que há muito tempo Só te fiz sofrer Sei que eu te fiz chorar Também chorei Toda vez amor Que eu te magoei Foi um erro Quero te pedir perdão Minha vida Sem você Não faz sentido Meu amor Não vai embora Por favor Fique comigo Eu quero recomeçar Não vai ser tempo perdido Eu quis ser super herói Mas fui bandido Hoje eu sei que estava errado Estou arrependido Não vou mais te ver chorar Eu quero sorrir contigo Toda vez que a gente briga É assim Você jura que não quer saber de mim Me maltrata Bate a porta E vai embora Diz que não vai fazer falta Os meus beijos Que outro alguém vai saciar Os teus desejos Que vai me tirar de vez Do coração Que vai desaparecer Da minha vida Que não aguenta Mas está desiludida Que há muito tempo Só te fiz sofrer Sei que eu te fiz chorar Também chorei Toda vez amor Que eu te magoei Foi um erro Quero te pedir perdão Minha vida Sem você Não faz sentido Meu amor Não vai embora Por favor Fique comigo Eu quero recomeçar Não vai ser Eu quis ser super herói Mas fui bandido Hoje sei que estava errado Estou arrependido Não vou mais te ver chorar Eu quero sorrir contigo Minha vida Minha vida Sem você Não faz sentido Meu amor Não vai embora Por favor Fique comigo Eu quero recomeçar Não vai ser Tempo perdido Eu quis ser super herói Mas fui bandido Hoje sei que estava errado Estou arrependido Não vou mais te ver chorar Eu quero sorrir contigo Quando o sol vai se esconder A saudade aperta o mar Lembra aqueles olhos verdes Sobre a minha rede Entre os laranjas Lua chega vaidosa Prateando a escuridão E uma lágrima que escorre Sem impedir se pode até cair no chão Coração girar no peito Feito um muinho de vento E uma lembrança bichota Vira cambalhota No meu pensamento Eu rodo contando estrelas Até ver uma cadente Faço a ela três pedidos Pra ser atendido E juntar a gente Deus que beleza Deus que saudade O amor é um bicho louco Que no corpo a corpo Traz felicidade Deus que beleza Deus só o que brilha O amor é mais gostoso Só que a saudade Põe a armadilha Quando o sol vai se esconder A saudade aperta mais Lembra aqueles olhos verdes Sobre a minha rede Entre os laranjas Lua chega vaidosa Prateando a escuridão E uma lágrima E uma lágrima que escorre Sem impedir se pode até cair no chão Coração girar no peito Feito um muinho de vento E uma lembrança bichota Vira cambalhota No meu pensamento Eu rodo contando estrelas Até ver uma cadente Faço a ela três pedidos Pra ser atendido E juntar a gente Deus que beleza Deus que saudade O amor é um bicho louco Que no corpo a corpo Trás felicidade Deus que beleza Deus só o que brilha O amor é mais gostoso Só que a saudade Põe a armadilha Deus que beleza Deus que saudade O amor é um bicho louco Que no corpo a corpo Que no corpo a corpo Trás felicidade Deus que beleza Deus só o que brilha O amor é mais gostoso Só que a saudade Põe a armadilha O amor é um bicho louco O amor é um bicho louco O amor é um bicho louco O amor é um bicho louco